Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha dessa proteína da NPPE SHRD. Essa proteína é um creme e levin restaurador para os nossos fios. A proteína é muito famosa por ser considerada uma proteína muito potente para os fios. Ela promete a reparar os danos dos fios, ela cria essa película de proteção nos nossos fios, fazendo a reposição de aminoácidos, de proteínas, para evitar a formação de rupturas nos nossos fios, produtos de pontas duplas, ela também vai ajudar no tratamento da porosidade. Ela é muito potente no tratamento da porosidade. Ela foi um dos produtos que me ajudou no tratamento da porosidade dos meus fios, não só para tratamento da porosidade, que ela ajuda muito, mas também para fortalecer o cabelo, para deixar com que o seu cabelo fique mais bonito, sedoso e também sem pontas duplas. Ela você pode estar usando de duas formas, ou você utiliza ela com cabelo seco, você não usa fonte de calor, mas o seu cabelo está seco, se ele está poroso, você está sentindo que ele está meio quebradiço, você pode estar passando uma quantidade nos seus fios, você pega uma quantidade pequena, porque pesa, essa proteína pesa muito, e você passa nos fios. Ou você também pode estar utilizando com o cabelo úmido, antes de escovar o cabelo, porque ela tem proteção térmica de 230 graus. Ela também tem a proteção UVA, UVB e tem fator 30 de proteção. E também ela protege contra o cloro. Se você vai numa piscina que tem muito cloro, a gente sabe que o cloro danifica o cabelo, você pode estar utilizando. Essa proteína também tem o extrato de alicrim, que atua no metabolismo capilar, ele tonifica e melhora a aparência em geral dos fios. Também tem o depantenol, que ajuda a reparar e condicionar profundamente os fios. Ela também tem a proteína da seda, que nutre, hidrata, revitaliza, formando uma película que protege o cabelo contra o ressecamento e promove sedosidade aos fios. O óleo de girassol, que dá mais brilho e sedosidade. Vários ativos que vai proteger o cabelo, tanto do sol, ferramenta de calor, e também que vai proporcionar sedosidade, brilho, nutrição, hidratação e maciez aos fios. E ela é uma proteína que você usa muito pouco nos fios, porque ela pode pesar branquinha, tá? E ela é toda cintilante, tá? É bem cintilante e branquinha. Como ela pode ser usada de duas formas, eu vou estar utilizando ela com o cabelo molhado, antes de escovar, como levin, tá? E proteção térmica. Eu já lavei o meu cabelo. Eu usei esse shampoo e condicionador da Pantene, que é liso e sedoso. Eu vou passar essa quantidade aqui, ó, em todo o meu cabelo, porque essa proteína você não precisa passar muito. Caso eu perceber que tem necessidade de passar mais, eu vou passar mais depois. Mas eu vou estar utilizando somente isso aqui, tá? Que é assim, ó, vou mostrar pra vocês. Você não passa essa proteína na raiz, tá? Só do comprimento às pontas. Então, se o seu cabelo estiver bem ressecado, danificado, você dá prioridade mais pras pontas. Agora, né, como de costume, eu vou lá escovar o cabelo finalizado e vim aqui pra dar as minhas conclusões finais sobre essa proteína. Pra vocês verem o resultado do meu cabelo. Ele tá extremamente sedoso, brilhoso. Olha aqui. Tudo que essa proteína promete, ela cumpre, tá? Ela realmente fortalece os fios. Você sente o seu cabelo mais forte, ela trata o ressecamento, a porosidade. Ela dá sedosidade, brilho, maciez no cabelo. Tudo que ela promete no meu cabelo, ela cumpre perfeitamente. Além disso, ela vai repor nos seus fios proteínas, aminoácidos, pra cabelo que está fragilizado, pra cabelo que está poroso, ressecado. Essa proteína, ela é muito boa. Ela é maravilhosa. É uma proteína que você não precisa usar muito. Ela é uma proteína muito potente, que você não precisa e não deve usar muito, senão ela vai pesar no seu cabelo, né? Ela vai fazer aí o efeito contrário. Então, eu mesmo, eu... Olha, eu tenho essa proteína, acho que mais de dois anos, e eu uso muito pouco. Pego, geralmente, o que tá na tampa, né? E sujo meu dedo. Assim, eu só pego um pouquinho e passo nos meus fios. Só com essa mínima quantidade que usa, ela já dá esse resultado aqui no cabelo, que vocês podem ver, né? O cabelo, ele tá brilhoso, ele tá sedoso, macio e forte. Você sente seu cabelo forte, mas, ao mesmo tempo, você sente uma leveza, uma sedosidade. E o tratamento, né? Ela é muito boa. Principalmente pra cabelos com luzes, cabelos que têm descoloração global, cabelo que têm alisamento alcalino. Ela vai tratar muito o cabelo. E essa proteína também, ela é ótima pra quem tá fazendo transição capilar. Porque quando a gente tá sem química no cabelo, assim, depois de um ano, ou quase dois anos, o cabelo, ele começa a ficar poroso. Então, esse produto aqui, ele é muito bom também pra quem faz a transição, pra quem está fazendo a transição capilar. Eu fiquei dois anos e meio sem passar química, meu cabelo ficou muito poroso. Eu utilizei esse produto aqui muito. Esse foi um dos produtos que trataram a minha porosidade dos fios. Pra mim, essa proteína, a NPPE-SHRD, é um ótimo produto, é uma ótima proteína, que vai fortalecer seu cabelo, que vai devolver, né, que vai repor proteínas, aminoácidos nos fios. Além de proteger o seu cabelo, ela também vai tratar o cabelo, vai dar brilho, vai dar acidosidade, vai dar maciez, e também embelezamento. Ela deixa o cabelo muito bonito, facilita pra escovar. Meu cabelo, eu escovei com muita facilidade com essa proteína. E o melhor de tudo, que ela rende muito. Você só suja o dedo e passa no cabelo, se você tiver um pouco mais de cabelo que eu, você passa um pouquinho mais, mas é produto que você não vai usar muito e vai durar muito. Mais uma vez pra vocês verem o resultado desse cabelo. Muito brilho, sedosidade, maciez, o cabelo tá bem macio. Esse foi meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!